E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 4 do Guia dos Dragões e pro vídeo de hoje eu escolhi um dragão pouco conhecido, que teve diversas participações, porém não foi aproveitado da melhor maneira possível. Antes de começar, eu quero avisar que aqui no card vai tá anexado todas as temporadas dessa série pra vocês que querem reassistir algum episódio. Não esquece depois de me seguir lá no Instagram e de fazer parte também do meu servidor no Discord. E é isso, então sem mais enrolação, vamos pro vídeo, que hoje você vai saber tudo sobre o Roncador. Esse incrível dragão foi incluído na franquia a partir do segundo filme, onde apareceu pela primeira vez juntamente com uma variedade de novos dragões, sendo mostrado de início na cena em que a Valca apresenta o santuário pro soluço. Nesse momento, já é possível encontrar Roncadores em volta deles, revelando que essa espécie é vasta e podemos observar muitos ao longo da história. Logo em seguida, conseguimos ver bem de perto como é esse dragão quando a Valca mostra um Roncador adolescente que ficou cego após cair em uma armadilha. Então a partir daí, surgiu as primeiras características dele, sendo o único entre todos os figurantes que teve um tipo de explicação, levando em conta que ele apareceu mais vezes e com certeza pouca gente notou, como por exemplo, na luta contra o Drago Sangue Bravo. Indo mais adiante, também é notável a presença desses dragões lá no terceiro filme, na cena do Mundo Escondido, mais precisamente, quando todos se curvam ao Banguela e à Fúria da Luz. Em vários outros momentos, também é mostrado dragões dessa espécie e agora saindo desse universo, o Roncador é citado lá na série Equipe de Resgate e teve diversas participações nos jogos de como treinar o seu dragão. Um detalhe foi que ele não teve aparições em nenhuma série, revelando que esse dragão foi desenvolvido especialmente para os filmes. Basicamente, ele apareceu várias vezes na saga, porém como figurante, né? Sendo mostrado apenas de fundo, para preencher o espaço que faltava nas cenas. O Roncador é um dragão muito interessante e possui várias habilidades. Mesmo ele não aparecendo muito em batalhas, a própria Dreamworks acabou liberando todas as capacidades que ele tem. Uma delas é a possibilidade de trocar a sua própria coloração, mudando de acordo com as emoções que ele sente e de acordo com o lugar ao seu redor, se parecendo muito com um camaleão. Esse dragão altera entre as cores amarelo, roxo e vermelho, onde o amarelo significa que ele está feliz, o roxo que ele está curioso e vermelho quando está com raiva. Essas foram as cores que apareceram no segundo filme e no Dragões A Ascensão de Berk. Afinal, o Roncador não possui um tipo de cor específica, então através disso conseguimos quase sempre perceber o humor dele em determinado momento. Essa habilidade pode ser considerada a sua principal e é a que dá mais ênfase para esse dragão. Se assemelhando muito com o Transformasa, o Roncador foi o único com a capacidade de trocar de cor que apareceu na franquia de filmes. Além de conseguir transparecer seu sentimento, ele ainda consegue se adaptar ao ambiente, podendo medir a temperatura do lugar e o estado emocional de um viking. Lembrando que tudo isso com base na troca de cor. Outro fator importante é o seu poder de fogo, que não tem nada de muito especial e por ser considerado um figurante, não teve muito destaque nesse quesito. Foi falado que o Roncador consegue soltar enormes fluxos de fogo, sendo comparado ao do Pesadelo Monstruoso. Seu gás azulado resulta em uma chama vermelha capaz de iluminar uma caverna escura, podendo derrubar facilmente seu inimigo. Com essas características, podemos dizer que o Roncador faz parte da classe Brasa, lembrando que antigamente, devido à falta de informação, ele era classificado como mistério, onde acabou sendo mudado um tempo depois. Agora, em relação à aparência, pode-se dizer que esse dragão é bem diferenciado, porém ainda assim com uma estética reutilizada. Como assim, Lucas, reutilizada? Bom, pessoal, basicamente toda sua aparência foi feita com base em dragões que já existiam na franquia, pois o intuito dele nos filmes, como eu já disse, é apenas preencher o espaço e, por conta disso, a equipe de produção não se preocupou tanto com o visual. O Roncador possui duas pernas e dois pequenos braços, ou seja, ele é um dragão bípede, assim como o Nader Mortal. Sua mandíbula é larga, com a presença de dentes projetados para fora. Ele tem um pequeno chifre na região do nariz e olhos amarelados. Na parte de trás da cabeça, ele possui um tipo de barbatana maciça, que serve para auxiliar ele na troca de cor. A sua cauda é comprida, juntamente com seu pescoço fino e longo. O seu par de asas é relativamente grande e resistente, provando que esse dragão pode sim voar em altas velocidades. Aliás, ele fica a maior parte do tempo no solo e prefere quase sempre voar quando realmente é necessário. A espécie do Roncador apareceu na franquia de forma bem dinâmica, principalmente em relação ao tamanho, pois foi mostrado Roncadores em diversas idades, ficando um pouco difícil de reparar no tamanho dele. Mas graças à própria comunidade, há pouco tempo atrás, conseguiram as informações oficiais desse dragão. Lá foi falado que ele, já na versão adulta, pode chegar até 16 metros de comprimento, sendo classificado como porte grande. Uma curiosidade bem legal é que o Roncador Cego da Valka foi mostrado no segundo filme e acabou se tornando o ícone da espécie, meio que dando a impressão de que todos são cegos igual a ele, e na verdade não. Eles possuem olhos normais e apenas esse aí acabou perdendo a visão, ou seja, isso não é uma característica comum deles, então não confundam isso, beleza? Isso acabou gerando confusão até nos jogos, onde todos os Roncadores eram criados com o modelo daquele que possuía cegueira. Resumindo, eles possuem sim olhos normais e apenas um em especial acabou perdendo a visão, mostrando também que mesmo cegos conseguem viver normalmente apenas com o instinto de saber o que está à sua volta. Isso é um detalhe bem importante, hein? Espero que vocês tenham entendido e agora vamos falar das fraquezas. Como todo e qualquer dragão, ele também tem suas vulnerabilidades, mas calma lá, né? Porque até hoje a única fraqueza listada do Roncador é a sua própria mudança de pele. Ao mesmo tempo que ela pode ser útil, essa habilidade consegue ser um pouco ruim, pelo motivo de que seus inimigos ou caçadores conseguem tranquilamente saber o que ele está sentindo, se tornando uma presa fácil de capturar, onde o Roncador não consegue esconder o que sente, ficando muito vulnerável. Outra curiosidade é que esse fator possibilita a ele de se auto-esconder nos ambientes, assim como o próprio Transformasa, ele é capaz de se camuflar nos lugares, seja para fugir ou confundir seus rivais. Aliás, esse dragão é extremamente tranquilo e não procura entrar em confusões. Pelo que deu pra ver, essa espécie é muito dócil e costumam passar a maior parte do tempo em grupos, vivendo de forma calma e pacífica, revelando pra nós que ele pode ser treinado, principalmente se alguém salvar sua vida, onde ficará muito grato e para compensar, o Roncador vai ficar sempre ao lado do viking que o ajudou. Assim como aconteceu com a Valka, então pode-se dizer que para conquistar a lealdade de um, você precisa ajudar ele ou simplesmente demonstrar algum afeto. Esse dragão acabou se tornando um dos meus preferidos, principalmente por conta da sua simplicidade. Embora quase ninguém conheça ele, eu posso dizer que o Roncador mereceu e muito fazer parte dos filmes, mesmo que de fundo ele teve uma certa importância e acabou mostrando que até mesmo os dragões calmos também podem ficar agressivos. Um detalhe que não pode passar batido é a resistência. Na luta com o Drago, é possível ver que ele pode aguentar diversos ataques e não costuma fugir quando está nervoso. Enfim, ele é muito completo e com certeza mereceu participar dessa franquia. Em sua versão Asa de Titã, ele ganha uma coloração principal com base no azul claro. Seu folha aumenta de tamanho e praticamente todo o seu corpo ganha detalhes em rosa. Sua cauda ganha alguns espinhos e suas garras ficam mais afiadas. A capacidade de trocar de cor fica mais sensível ao clima e de resto ele passa a ter pequenos detalhes que diferenciam ele da versão normal. Lembrando que o Roncador Asa de Titã pode ser encontrado nos jogos de como treinar o seu dragão, principalmente em dragões A Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado do Roncador e principalmente tenham conhecido ele um pouco melhor. Quem assistiu até aqui comenta aí embaixo se você lembrava desse dragão e antes de sair não esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo. O Guia dos Dragões é uma série com muitos episódios, mas além dela o canal tem vários outros vídeos bem legais, então não perde tempo e corre lá assistir que com certeza você vai gostar. É isso, pra quem me ouviu até aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!